Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus Ai de ti Corazin, ai de ti Bethsaida Porque se em Tiro e Sidonia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento Tiro e Sidonia terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, a mim escuta, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra de Deus nos é anunciada Certamente, muitas pessoas que me acompanham agora Tem participação na vida da igreja Tanto que Muitas acordam de manhã cedinho para acompanhar esse programa A palavra de vida eterna Na sua primeira apresentação de manhã Porque as pessoas sabem Que aqui não se trata Da minha palavra Mas da palavra Do Senhor Porque Ele é que tem palavras de vida eterna Mas pode acontecer Que você e eu Que nós nos acostumemos com a palavra Como essas cidades que tiveram a visita de Jesus muitas vezes Pessoas que ouviram a sua pregação Mas talvez não tenham levado a sério E desperdiçaram a oportunidade para a conversão Para a mudança de vida A transformação de sua existência Se nosso Senhor foi rejeitado por muitos Também aqueles que pregam a boa nova em seu nome Muitas vezes são acolhidos Outras vezes não E quem rejeita O anunciador da palavra de Deus Rejeita ou despreza O próprio Cristo E rejeitando o próprio Cristo Rejeita aquele que o enviou Que é o Pai do céu Portanto Uma bela revisão de vida Nessa sexta-feira Para que nós Nos coloquemos de novo Com mais prontidão Com mais abertura de coração Diante da palavra do Senhor Para deixar-nos transformar por ela E então Superar indiferenças Rejeições Julgamentos Preguiça de viver A palavra do Senhor Ao contrário Existe essa disposição muito grande Da parte de cada um de nós Para uma fidelidade constante E crescente Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Música 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 Música